Olá! Olá! Eu hoje trago-vos um vídeo de comprinhas feitas no chinês. Quem é que não tem um chinês ao pé de si? Ou dois? Ou três? Aqui só tenho dois. Então, eu vou começar precisamente por um artigo de organização que é este gaveteiro aqui de quatro gavetinhas que são convenientemente transparentes. Portanto, vocês podem ver através de cada uma delas o que é que têm guardado lá dentro. Ou se tiverem muita tralha para esconder, podem sempre tapar esta parte aqui da frente, forrando assim com um papel bem bonito e decorado para esconder tudo lá dentro para ficar tudo assim mais harmonioso. Eu comprei quatro módulos destes a 8,50€ cada um. Quando vocês virem um room tour quando eu tiver oportunidade de filmar ou quando tiver tudo assim já mais arrumadinho, organizadinho, vocês vão reparar que eu tenho imensos organizadores destes aqui no meu quarto e vão poder ver como é que eles são muito úteis. Na secção de papelaria eu comprei um conjunto de 10 folhinhas de papel Eva assim, todo glitterinado muito, muito bonito e este papel é muito cheiro para vocês fazerem decorações ou para usarem como fundos eu no meu caso uso como fundos dos vídeos de manicure como fundos para tirar algumas fotografias e este conjunto trazia uma folhinha de cada cor muitas cores bonitas que dão para fazer imensa coisa basta puxar pela imaginação e ele foi 5€ pelo conjunto das 10 folhas. ainda na onda da purpurina eu comprei um frasquinho de purpurinas pretas por alguma razão o chinês é o único sítio em que eu consigo encontrar purpurinas pretas eu costumo comprar purpurinas em muitos sítios sempre que vejo purpurinas eu normalmente reabasteço o meu stock porque uso para tudo e mais alguma coisa mas purpurinas pretas só costumo encontrar no chinês e portanto trouxe mais um frasquinho continuando nos artigos de papelaria eu trouxe estes dois conjuntinhos de fita cola mas estas fitas são do género daquelas fitas de washi tape porque são fita cola de papel elas só não são é decoradas são assim em tons neon muito giros eu estou a pensar fazer um do it yourself com elas o conjuntinho das duas fitas mais largas foi 80 cêntimos e o conjuntinho das três fitas mais fininhas foi 90 cêntimos depois comprei também este saquinho muito giro assim todo amarelo com estrelinhas holográficas e isto é um saquinho para presentes e lá no chinês é geralmente onde eu encontro sempre os saquinhos mais giros e mais originais para dar umas prendinhas depois comprei este conjuntinho de 20 envelopes que são assim bem pequeninos portanto são giros para enviar nas encomendas quando eu escrevo assim uma cartinha eu achei principalmente curioso o facto de eles serem coloridos isto traz quatro cores diferentes e foram 90 cêntimos portanto foram muito baratinhos e achei imensa piada o facto de serem coloridos depois na secção de coisinhas para unhas eu comprei este conjunto de pérolas e elas são assim muito giras bem bem pequenininhas e vocês podem usar isto mesmo para outras decorações não tem que ser só nas unhas ele traz cinco potes com cinco cores diferentes e custou 1,25€ ainda de unhas eu comprei dois vernizes este verde é da Yes Love e é um verniz peel off para quem não sabe qual é que é a outra função ou qual é que poderá ser a outra função destes vernizes aqui sem ser pintar as unhas eu vou vos deixar o vídeo da Marta para vocês poderem ver para que é que ela usa isto e para que é que eu vou usar isto também se tiverem curiosidade vai ficar na caixinha de informações depois o outro verniz que eu comprei é este rosa aqui da marca Alissa que é uma marca que eu não conheci portanto trouxe para experimentar ele é num tom assim rosa bem bem forte assim é puxar para o magenta e é a cor que eu estou a usar hoje enfim eu comprei mais uma tinta em spray geralmente é lá que eu compro as minhas tintas em spray para os meus projetos elas não trazem assim muita quantidade mas como também não são muito caras eu costumo usar estas para os DIY que eu vou fazendo e pronto estas foram as minhas comprinhas no chinês espero que tenham gostado de ver o vídeo e até à próxima e até a próxima